O homem que mordeu o carro Eu acho que é material de lendas Como é possível Ela disse e passa a citar Está um dia ventoso E de certeza que voou cá para dentro pela janela E caiu na minha mala Claro, acontece é para acontecer Não vejo tantos sacos Eu ando sempre a limpar a mala Mas ela merece pontos por ter tentado É daquelas desculpas que mesmo que se desenhe Na mente de uma pessoa ela não diz Mas ela claramente entrou em modo que se lixe Pior que isto não pode ficar E então usou a desculpa, foi o vento De certeza que voou cá para dentro Pela janela e caiu na minha mala Também da Flórida chega a história do polícia de São Valentim Que foi alvo de uma suspensão agora E eu acho que é injusto O polícia em questão, Doug McNeill Tinha detido um jovem casal Que tinha sido apanhado a roubar coisas O jovem casal em questão Foi posto no banco de trás do carro da polícia E eles decidiram perguntar ao polícia Se ele se importava Que eles curtissem dentro do carro da polícia Fantasias lá deles E o polícia disse gentilmente que sim E não só isso Ainda lhes perguntou se queriam música adequada E o casal disse tudo bem E então o polícia pôs a tocar isto Que é o clássico Can't get enough of your love, babe De Barry White Ah, vai ser espetacular E pronto E o polícia deu uns minutos ao casal Para que ao som disto Eles estivessem à vontade Isto é que é uma polícia Ao serviço dos cidadãos É isso? É bem incrível E o polícia foi apanhar ar Deixou-os Ah, ok Eu por acaso ia perguntar Se ele tinha ficado lá a ver É isso É por assim para outras Que eu nunca podia ser polícia Porque eu era a pessoa Para estar sempre a fazer isto Não se pode dizer Que fossem serial killers E quando acabasse Fazia o quê? Tocava o sirene? Não, não No fim No fim Imagina No fim Ele deixou-os fumar E tudo dentro do carro Ah E danos deu o cigarrinho Eram dois jovens apanhados Foi meio estranho Quando um deles pediu o casteto Mas ele foi suspenso O polícia Foi castigado por isso Foi castigado por isso Mas eram dois jovens Apanhados a levar a cabo Pequeno furto em supermercado A meter umas coisas Nos bolsos dos casacos É deixá-los levar a cabo amor Eu sou romântico Como dizia a canção De Tony de Matos Eu sou romântico Em toda a minha vida fui romântico Em cada despedida fui romântico E ainda sou Eu sabia que chegaria o dia Em que ia aceitar Tony de Matos E ia ser finalmente Considerado oficialmente Uma pessoa de uma certa idade Foi hoje Ou é partido hoje? Foi hoje Foi hoje No que toca a crime estúpido O que é que temos nesse capítulo? É pá, vocês vão adorar isto É um ladrão da Califórnia Este homem Shane Entrou num escritório Roubou uma coleção de moedas rara O Shane O Shane 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 Em inglês para Shana Alexandra Bom É provável que ele não se tenha percebido Exatamente do valor das moedas Em questão Estamos a falar de uma coleção Que vale mais ou menos 30 mil euros E depois de deitar as mãos A estas moedas O que é que ele fez? Decidiu trocá-las por dinheiro a sério E foi ter com quem? Eu imagino Que ele tenha pensado Que ir ter com um perito Enumismática Desses que compram E vendem moedas Era capaz de dar nas vistas E ele então pensou Do que eu preciso É de fazer isto Sem dar nas vistas E sem falar com ninguém Então ele pegou Naquelas moedas raras E relembro o valor 30 mil euros E foi onde? Foi a uma máquina De trocos do supermercado Mais próximo Que estamos claramente Perante um gênio Claro A pobre máquina Que está habituada A moedas não raras Deu o seu melhor E então cuspiu Alguns tostões Por cada moeda rara E cara que sei De meter lá na janura E foi assim Que ele enfiou 30 mil euros Numa máquina automática Para sair de lá Com meia dúzia de tostões Obrigado e bom dia Faz isto maravilhoso A estupidez É fascinante Mas ao mesmo tempo É de louvar O pensamento do tipo Claramente ele achou Que ia enganar Tudo e todos Nem pensar em ir Ter com uma pessoa Para me comprar Estas moedas Capazes de me enganarem Não senhor Vou à máquina Dos trocos Do supermercado Enfiar moedas raras A máquina dos trocos É uma máquina E nunca me irá enganar Nunca Eu avisei Não é uma história É um bom chovisco Então mas podes Fechar o guarda-chuva Que acabou Podes ir para dentro O homem que mordeu O cão